Essa tarde estou aqui com a tricologista, né, Patrícia Luca, e ela vai dar umas dicas pra gente bem importantes, e se você quiser também fazer perguntas aí, 459954747. Boa tarde! Boa tarde! Bem-vinda a nossa Supermais! Queria que você falasse um pouquinho pra gente aí também dos quais, né, os danos aí causados aí por esses raios solares ao cabelo. O solzinho que tá fazendo, né? Com certeza, e os cabelos precisam cuidar, até o couro cabeludo, que eu levei uma sapecada esse final de semana mesmo cuidando. Exatamente, a gente às vezes esquece, né, do couro cabeludo. Cuida da pele, passa protetor e esquece do couro cabeludo e do cabelo. E esse sol não tá de brincadeira, né? Então o sol, ele, além de danificar a pele, gerar radicais livres, que causam o envelhecimento da pele, nosso cabelo também envelhece, couro cabeludo também envelhece. Então esses radicais livres, eles causam também danos que geram, né, esse envelhecimento do couro cabeludo e da pele. E no cabelo, especificamente, a gente danifica a proteína do cabelo, que é a queratina. Então ele acaba tendo um dano, né, e uma desestruturação nessa queratina quando a gente não cuida. Então por isso que a gente repete sempre, né, que tem que cuidar. Hoje existem produtos específicos, protetores, né, de fio e de couro cabeludo, mas nada como um bom chapéu e um lenço, né? Então a gente precisa cuidar, tentar minimizar esse dano. Agora, com esse sol tá difícil, né, Mala? Não, eu tava de boné e me queimei. Queimou, o couro cabeludo. Por isso que a gente tem que cuidar. Tem esses bonés que às vezes tem aqueles furinhos, né, então... Mas, Patrícia, e quais que são os danos causados aí pelos raios de sol aos cabelos? Você comentou aí que ele pode ficar desidratado, ressecado também, mas quais que são os maiores? Então, o cabelo, nessa época do ano principalmente, água da piscina, água do mar e sol. Então além de ter essa perda proteica, né, porque o que é o cabelo? É proteína, basicamente, e a gente tem lipídios também. Gordura, né, falando em linhas mais gerais e a hidratação que vem da água. Então com o sol, piscina, mar, a gente perde muito desses elementos. Então o cabelo acaba ficando como? Com frizz, né? Além de tudo tem vento, tem areia. Então ele fica com frizz, ele fica ressecado, ele perde essa capinha de gordura, né, que a cutícula do nosso fio, que é a parte mais externa, o cabelo ele fica bonito e brilhoso quando essa cutícula tá bem alinhada, retinha. E com todos esses danos, a cutícula abre, ela desalinha e acaba penetrando. Carregadinha ali, né? E como fazer então pra evitar esses danos aos cabelos? Assim, a primeira coisa que eu falo é que quando a gente, além de usar um protetor, seja ele físico, aí um chapéu, lenço e um protetor específico, antes de entrar na água do mar ou antes de entrar na água da piscina, molhar o cabelo com água rotável, água do chuveiro mesmo. É o normal. Porque vai penetrar toda essa água no fio. Por cima, você pode usar um bom levinho ou um olhinho, alguma coisa pra quê? Pra fazer uma capinha justamente nesse fio e impedir ao máximo a entrada da água da piscina ou do mar. Saiu da água da piscina, saiu da água do mar, a gente vai repetir esse processo. Vai enxaguar esse cabelo com água doce e daí vai passar esse levinho ou esse olhinho por cima do fio. E os cabelos oleosos, Patrícia, eles precisam ter um cuidado a mais? É, o cabelo oleoso, eu falo que a primeira coisa que a gente tem que pensar em cabelo oleoso é uma rotina de higiene adequada, né? Hoje ainda tem um mito de que lavar o cabelo faz mal pro cabelo. Não é verdade. E principalmente o cabelo oleoso, ele precisa de uma rotina de higienização adequada e com produtos adequados. Porque a gente precisa retirar aquele excesso de oleosidade que tá no couro cabeludo. Então, lavar os cabelos diariamente. Agora no verão é mais fácil, porque a gente, né, o calor predispõe a gente a lavar mesmo mais o cabelo. Então, bem importante. Eu sempre falo que nesse calor, o ideal é que a pessoa que tem o cabelo muito oleoso, que lave pela manhã. Porque daí, pelo menos, ela vai ter aquela sensação, né, de limpeza do couro cabeludo durante o dia. Porque às vezes você lava à noite, de manhã, quem tem cabelo muito oleoso já produziu muito sebo no couro cabeludo e ele já tá oleoso. Ainda mais junto com o suor, né, que tá muito calor. É, noite toda ali, domingo com ele molhado, então tem que ter esses cuidados aí. É, exatamente. E agora já os cabelos crespos e cacheados. Quais as dicas pra esses? Cabelo cachado, então a gente tem essa produção de sebo que é natural do cabelo, que é importante pra lubrificar o fio. O cabelo liso como o meu, esse óleo ele vai descer facilmente. O cabelo cachado, não, ele vai ter uma dificuldade de lubrificar principalmente as pontinhas. Então tem que redobrar os cuidados em termos de hidratação e de usar sempre olhinhos aí, né? Hoje tá muito na moda aí usar óleos vegetais. Então usar um bom óleo próprio pros fios, né? Eu falo sempre da orelha pra baixo. Por quê? Da orelha pra cima, a gente já tem aquela lubrificação que é mais natural do fio. Então da orelha pra baixo, a gente vai hidratar e usar esses olhinhos pra deixar o cabelo mais macio. E cabelo com mechas, tem que ter um cuidado especial também? É, que o que acontece com o cabelo com mecha? A química da mecha, ela desalinha essas cutículas que eu falei inicialmente. Como ela desalinha essas cutículas, acaba penetrando mais agentes agressores nesse fio. Então a gente precisa redobrar ainda esse cuidado de hidratação, né? E de umectação, hoje se fala muito da umectação, que na verdade ela é feita com os óleos vegetais, né? Mas ela é bem importante, principalmente pra esse cabelo que com a mecha, ele desalinha e ele desestrutura todas as proteínas ali daquele fio. E a gente sabe também que nessa época, né? Além desse sol todo, desse verão, a água do mar e o cloro, eles danificam bastante o cabelo. Então nesses dois locais aí tem que ter um cuidado redobrado a mais pra esse condomínio, né? Porque ó, água do mar, o sal da água do mar vai desidratar, vai puxar a água que tem no cabelo, né? E o cloro, além de ressecar o fio, ainda a gente tem as pessoas que tem mecha, né? A loira, por conta do sulfato de cobre, que é a substância pra tratar a água da piscina, ela penetra nesse fio e ela deixa o fio com aquela coloração esverdeada, né? Então, por isso a importância de sempre passar uma água doce aí, potável no cabelo antes e depois, pra tentar evitar ao máximo esse dano. E a caspa no verão? Tem como cuidar, tem como combater ela ali também? Porque no verão ela também aparece, né? É, a caspa, ela é mais comum no inverno. Por quê? Por conta da água quente e por conta da higienização que acaba ficando mais espaçada. Então, no verão, até por conta de raios solares, como a caspa é um fungo, se você fizer a higienização adequada, né? E tomar todos esses cuidados, normalmente você vai ter um controle maior. Cuidado, nessa época, é não dormir com os cabelos molhados, que você já acabou de falar. Por quê? A caspa é um fungo, se você dorme com o cabelo molhado, ele fica abafado e pode piorar os quadros. Então, mesmo que lave o cabelo à noite, né? Seca com um secador mais frio, certo? Mas não durma com o cabelo molhado. E pra hidratar e cuidar bem o cabelo no verão, o que você indica? Você falou ali pra gente dos olhos e tal, mas o que é importante as pessoas não descuidarem? É, eu diria que tudo isso que a gente falou, um bom levin, que é aquele creme sem enxágue, né? Que pode ficar, passou. Que pode ficar. É uma máscara? Não chega a ser uma máscara? É que a máscara, normalmente, a gente passa, deixa alguns minutos e enxagua, né? O levin é aquele que não, que você terminou de tomar banho e tal, você vai passar e você não vai enxaguar. Por que que eu gosto muito do levin? Porque ele fica e ele faz essa capinha, né? E outra coisa que a gente pode ainda associar em cabelos mais dessecados, é o reparador de pontas. Com também, silicone e óleos, né? Mas o levin, eu diria que pro verão, ele é indispensável. E hoje, tem os levin com proteção solar. Então, você pode fazer todo esse tratamento, digamos assim, esse cuidado, na praia e na piscina com o próprio levin, que tem proteção solar já. É, a gente tá falando bastante do cabelo, a gente tá falando, mas não é só as mulheres que tem que cuidar, os homens também podem cuidar dos cabelos. Mesmo sendo curto, essa proteção vale pra eles também, porque também tem água do mar, tem a piscina, tem tudo isso, né? Com certeza. E hoje em dia, né, a gente vê um aumento muito grande aí dos casos de calvície. E a calvície, o que acontece? O cabelo é uma proteção pro couro cabeludo, né? Então, com os calvos ali, perderam aquela proteção. Então, casos de câncer de pele, a gente não pode nunca esquecer que o couro cabeludo tá aqui em cima, né? Então, a gente precisa ter um cuidado... Passar protetor também. Inclusive, tem protetor solar pros cabelos já também, né? Exatamente. Que você pode estar usando aí, quando você falar, não, hoje é dia de pegar sol, já se preocupar e preparar isso também, né? Porque mesmo com protetor, né, Mauro, a galera tá voltando ainda se queimando, porque tá realmente demais. Não, igual eu falei, final de semana foi bobeira, protetor solar, boné, você acaba queimando ainda, né? Mesmo hidratando o cabelo, você deixa ele com os cremes hidratados, tal, mas entra na água, sai da água, tal. Aí, até se você botar o boné, esse pouquinho de sol que pega, já... E hoje eu acho uma coisa bacana, é que hoje, assim, tem produtos de todos os preços pra cabelo, né? Então, você vai no supermercado, você tem uma gama gigantesca de produtos, né? Desde aqueles mais em conta, até aqueles, claro, com uma tecnologia um pouco maior, com... né? Então, hoje não tem desculpa, a gente consegue fazer esse cuidado, né, de qualquer forma. Antes tinha desculpa porque eu não gostava de usar protetor solar, porque eu achava eles grudentos, não passavam, não saiam. Mas agora tem aqueles óleo free que você passa, na hora ele já... Desaparece na hora, né? Desaparece, fica show, fica tranquilo. Inclusive, tem uns que já tem até cor também, a gente, às vezes, vai gravar no sol, já passa, ele já fica pronto, já resolve nossa vida. Tá com proteção, tá? Tirou o vermelhão da cara, tá ótimo. Mas eu queria que até, antes da gente encerrar, que você falasse pra gente outros cuidados que nós devemos ter com a saúde aí no verão também, né? Que ajuda também pra ter esses cuidados aí, né? Porque a gente vê também as mães lá cuidando das crianças, passando protetor, cuidando dos cabelos. O que eu gostaria dessas dicas? É, então, eu digo assim, que cabelo, né? Cabelo, ele é um reflexo da nossa saúde como um todo. Então, na minha consulta lá no consultório, eu sempre pergunto sobre alimentação, eu pergunto sobre a ingesta de água. Porque você não vai ter um cabelo bonito, um cabelo hidratado, se você não tomar água adequadamente, se você não se alimentar com os nutrientes que são necessários pra ir até o folículo, né? E produzir um cabelo saudável. Dando os fios aí, né? Exatamente. Então, o que a gente passa no fio é uma maquiagem, é um cuidado também. Mas nada vai substituir aquele nosso cuidado no dia a dia com a nossa saúde, né? Você falava agora há pouco de dormir, né? Ter uma boa noite de sono. Então, tudo isso é fazer cabelo. Vitaminas também, tem várias vitaminas. Você pode falar que você é nutricionista, tal, que faz bem pro cabelo. Usar essas vitaminas também. Então, você já vai percebendo a mudança ali e automaticamente você já vai cuidando também. É, uma das vitaminas mais importantes pro cabelo é a vitamina D, né? E quando a gente toma sol, querendo ou não, a gente tá sintetizando a vitamina D, né? Desde que a gente não queime, tá? Tá fazendo um bem aí pro cabelo e pra todo o resto do corpo. Legal. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Gratidão aí pelas dicas. Ó, tá o Instagram dela ali também. Você pode entreagir ali, ó. Arroba Patrícia Rosa Luca. Quer saber mais sobre os cuidados do cabelo? O que que vai fazer? Pode usar tintura? Não pode? Manda sua pergunta, sugestões, que a gente convida a Patrícia novamente. Gratidão. Obrigada. E vamos cuidar dos cabelos, né? Eu que tô perdendo aí, tem pouquinho, tô cuidando bastante.